Eu lembro de ti Me chamavas de saudade Vivias no rio Ao cinto roteiro Da manquinha no pé Em um lenço posto à vontade Nesse tempo eras tu Vivia-te do bem Eu lembro de ti Passavas para a fonte Pousando no banheiro Cantar os pátios E davas em graça Agudo e forte Eu hoje a soltar Até encher soltar Eu levo de ti Às vezes a farinha Vestia-te de branco E parecia-se em Uma virgem gentil Que fora a campanha No dia, no manhã Fazer a tua Eu lembro de ti E fico aturdido Ao ver pelas ruas Enquercalhadas francas Pretendo confundir-te Pelo teu destino Com a citosa E da soltar Eu lembro de ti Ao ver-te no casinho Te carada Para fumar E no choro Cigar Fecha os olhos E vejo Tempos de franzinho Com a ventana E do cantante Eu lembro de ti O quadro do fluido A dança Sem o som Passas loucas Rolando Eu sonho Fantasí E eu vejo O teu cuir Eu bailava Também Ao ver O caçuliano Eu lembro de ti E fico a cispar Que não sei Que tens Não é verdade Que saudade Que eu tenho E leio Teu olhar A saudade Que tais Onde Vão Eres Saudade Eres Saudade Que eu tenho E leio Teu olhar A saudade Que tais Vão Eres Saudade Eres A saudade Saudade A saudade Depagues Que a saudade Ere Que a saudade Portracias Fixa cidos període Fixa